O homem é executado em frente à agência bancária em Tucuruí. Outras informações com Paco Martins. O caso ocorreu por volta das 10 horas da noite, aqui em frente a este prédio da Caixa Econômica Federal. De acordo com a polícia, dois homens participaram da ação criminosa. Christian foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo e morreu ainda aqui no local. O Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo. De acordo com a polícia, ninguém foi preso até o momento e o caso segue sendo investigado. O rapaz estava ali trabalhando, acabou sendo vítima de um homicídio ali por arma de fogo. O crime teve características de execução, alguns testemunhas oculares já foram ouvidos, a gente foi atrás também das câmeras de segurança e pudemos ver ali mais ou menos como foi que aconteceu o delito. E a polícia segue investigando o caso, até o momento não há informações sobre prisões? Não, até o momento ninguém foi preso, até porque não houve prisão em flagrante. Se tivesse sido, a gente já teria com certeza uma solução para esse caso. Agora é que entra a parte da gente fazer a nossa investigação. A gente já ouviu algumas testemunhas, requisitou as pérdidas pertinentes, foi também diligenciado no sentido de obter gravação de câmeras de segurança. A gente entendeu a partir daí mais ou menos como foi o delito, deu para esclarecer com mais certeza ainda de que se tratou de uma execução e não de um mero crime imediato, uma execução. E a forma como ocorreu o delito também, a gente ficou bem esclarecido a partir dessa investigação. A vítima, identificada como Christian de Souza Timóteo, morreu ainda no local. Foi porque foi um crime muito de perto, foram tiros que acertaram mesmo onde tinha que acertar. Então, o sujeito que chegou foi na covardia realmente, o indivíduo estava trabalhando, não estava esperando aquilo ali, era um rapaz que vendia lanche, ele estava... foi pego desprevenido, porque o indivíduo chegou, chegou sozinho a pé, chegou daquela ladeira que tem ali, que desce ali da perimetral, chegou dali e já foi pedir um lanche e rapidamente surpreendeu o indivíduo sacando uma arma de fogo e atirando. E deu vários tiros no indivíduo e já tinha o motoqueiro esperando por ele ali na rua e aí de lá saíram e tomaram o rumo ignorado. Segundo o delegado responsável pelo caso, Christian já tinha passagens pela polícia. Sim, sim, a gente já fez uma investigação de vida pregressa dele, ele já tem vários delitos, já foi preso algumas vezes, segundo a gente ainda está investigando direitinho com mais uma investigação de seguimento, mas o irmão da vítima também tinha vários... envolvimento em vários crimes, já tinha sido preso, foi assassinado também o irmão. Então, a gente segue na linha de que tem algum envolvimento a ver, algo a ver com aquilo ali que aconteceu no passado, né? Não acreditamos que tenha sido alguma coisa do passado recente dele, em que ele estava apenas vendendo lanche e tendo até onde nós sabemos uma vida mais honesta, né? Ele é um indivíduo que realmente já tinha um passado de crimes. A polícia segue investigando o caso e conta com apoio de denúncias anônimas da nossa população. O Curi vai ficar mais segura se a população trouxer para a polícia as informações que ela tiver. Então, assim, a gente aguarda aí o pessoal trazer o que tiver de informação através aqui, ou vindo na delegacia, né, que onde será atendido pela equipe policial, ou então também pode procurar o número da gente no perfil do Facebook da Polícia Civil, que está ali na disposição de todo mundo, lá tem o número do disco de denúncia da gente, e a gente aguarda o que chegar de informação.